Para começo de conversa, você não deve manter só coisas que te agradam. Aliás, você deve entender esse fato imediatamente. Nem tudo o que é bom para a sua vida será algo que vai te agradar. Às vezes, o que incomoda, perturba e te machuca também será bom, pois te ensinará, trará significado para o seu caminho e desenvolverá a sua força. Logo, preste bem atenção nos elementos e situações que somarão algo em sua vida, te agradando ou não. Ah, mas eu não gostei disso. Certo, mas essa coisa te ensinou algo, te fortaleceu, te trouxe uma epifania, uma ideia diferente. Então isso foi bom, você gostando ou não, percebe? Enfim, agora que você já compreendeu esse fato, posso começar a te explicar por que você deve absorver tudo o que for bom e excluir tudo o que não presta. Afinal, a sua vida entrará em contato com diversas coisas. Serão inúmeras informações, pessoas, situações e emoções diferentes. E se você não souber se livrar de um pouco disso, viverá sempre com uma energia pesada, se sentindo sobrecarregado e sem foco algum. Inclusive, você sabe por que não consegue se concentrar direito nas coisas? Pois constantemente olha para vários alvos. Ou seja, você tenta tanto se concentrar em tudo, que no fim não se concentra em nada. E por que ficar nessa de focar em várias coisas? Por justamente não saber identificar o que não presta e o que é bom. Aliás, um tipo de pessoa que você deve excluir totalmente são aquelas que sempre te procuram para te encher de coisas inúteis. Ah, olha esses 15 vídeos que assisti. E aí você assiste e são pura idiotice. Ah, olha essa festa aqui, vamos nela. E aí você abre mão das suas obrigações, vai na festa e é uma porcaria. Ah, olha essas notícias, olha essas informações. E quando você vai ler e ver, praticamente é tudo falso ou sensacionalista. Esse tipo de pessoa que só traz coisa ruim e desnecessária para a sua vida é uma das piores. Pois é um imã de distração. Não importa o que esteja fazendo com ela, você estará em um momento que não deveria. Ou que não precisava. Portanto, se você escutando o que falei agora, já identificou algumas pessoas que são assim, tente se afastar. Enfim, claro que além de pessoas, você mesmo deve se proteger de energias ruins também. Sendo assim, como eu disse, identifique o que presta e o que não presta na sua vida. Entenda suas obrigações e também os seus hobbies. Compreenda o seu trabalho e o que tem prazer de fazer no tempo livre. Porque se você souber essas duas coisas, se souber o seu papel profissional e as suas vontades pessoais, você saberá o que vale a pena ou não. Você saberá quais caminhos deve conhecer e quais deve apenas ignorar. Então, lembre-se, a vida tem um tempo escasso e você tem uma concentração limitada. Logo, use o seu tempo com sabedoria e concentre-se nas coisas que tem certeza que te agregarão algo bom, útil e significativo. Então, lembre-se, a vida tem um tempo escasso e você tem um tempo escasso e você tem um tempo escasso.